a aula de hoje nós vamos falar sobre texto e textura textura são aquelas texturas que você coloca no Google lá existe milhares aí de textura que você pode ir procurando aí no Google só escrever o nome textura e nós temos um monte aí a cada uma mais linda do que a outra você pode estar aplicando ouro madeira enfim dentro do seu texto então vamos lá é só você escrever textura no Google né e você pode pegar qualquer imagem o que você quiser você pode estar aplicando dentro do seu próprio texto então vamos lá vamos ver como é essa questão de textura então você vem camada mais vai vir mais camada de foto e vai pegar a textura que você baixou aí eu vou vim download vou pegar essa aqui mesmo eu vou estar aplicando aqui em cima do texto então beleza que eu vou fazer agora eu vou ouvir no texto de baixo observa que eu deixei o texto em cima deixa eu pagar essa camada aqui para você fazer com duas isso aqui é bom você fazer separadamente tá por exemplo eu tô fazendo uma textura especialmente para logo da campanha né ou de qualquer cantor enfim tá bom não é bom você fazer com o mundo faz criando o novo documento e automaticamente você faz para só para esse fazer esse processo então vou dar um toque aqui vou vir aqui em seleção e observa que fez uma seleção a no texto de baixo né com a camada agora vou para a camada de cima vou vir aqui no lapisinho vou inverter seleção vou voltar de novo no lápis e vou limpar Olha aí o segredo a textura já foi aplicada agora você ou apaga agora vou cancelar seleção o texto ou você apaga a textura se você quiser deixar o texto mais forte que eu recomendo que você deixe a textura mais forte que você vai fazer você dá um toque aqui vem neste nessa camada nesse do meio aqui e mas tá para baixo então a sua textura ela ficará mais mais forte aí ó olha o efeito perfeito aí que a gente fez agora com essa textura né ficou muito bonita dentro de um texto apropriado então você aplicar várias texturas aí no seu texto E aí E aí